Vídeo reclamação, vai lá! Boa tarde, meu nome é Luzia, eu moro aqui no bairro Alvorada No bairro Alvorada, dentro da Esfate Não passou lixeiro no bairro hoje Passou no feriado da semana passada e hoje, que é dia, não passou novamente A rua está inteirinha, cheia de lixo E está um horror aqui o mau cheiro Porque todo mundo tem cachorro, tem criança pequena Não aguenta o mau cheiro de fralda, a sujeira do cachorro Nossa, está terrível a rua aqui Eles pedem para não pôr o lixo na rua antes do dia do lixeiro Mas não sei o que está acontecendo A gente põe no dia, levanta mais cedo que possível para pôr o lixo na rua E eles mesmos não estão passando O prefeito tem que ver o que está acontecendo Se não estão pagando direito os lixeiros Tem que ver, porque se a gente põe um dia antes, diz que não pode Eu já liguei lá e me informei, diz que não pode Pode até pagar multa Agora eles que é dia deles passar para manter a rua limpa e eles não passam Olha, está um horror esse negócio de lixeiro Está um horror, concordo com a senhora, está um horror Eu não sei o que está acontecendo na cidade de Piracicaba Semanas nessa situação A prefeitura disse que pagou corretamente a empresa responsável pelos coletores de lixo Está em dia e mesmo assim o serviço não está sendo prestado da maneira correta Há falhas e muitas falhas Nós estamos falando de um setor importantíssimo E não estamos falando dos trabalhadores, dos coletores Estamos falando da empresa A logística está falha Lixo está ficando amontoado Em cestos e nas calçadas Mal cheiro invadindo as casas Moscas, mosquitos e outros tipos de insetos Atrapalhando a vida do Piracicabana Problema drástico na cidade de Piracicaba E a prefeitura tem que tomar providência Tem que tomar providência Foram duas, não, três semanas de reclamação do público do programa Piracicaba agora Que graças a Deus não é 10, 20, 15 É a cidade inteira que assiste o nosso programa A cidade inteira mandou foto e filmagem de lixo na porta de casa São áudios e áudios, fotos e fotos que foram mandados para nós E nós imediatamente encaminhamos isso A secretaria, a prefeitura e a empresa Responsável pela coleta de lixo Não pode e não dá para se estender mais uma situação como essa É lamentável ver uma cidade do porte da cidade de Piracicaba Com calçadas e calçadas repletas de lixo É uma vergonha e é um caso de saúde pública Pois não, Maria? Neto, também, essa que a gente ouviu agora Foi a Dona Luzia lá do bairro Alvorada Pois não, Dona Luzia E o Robson, morador aqui do São Jorge Acabou de mandar uma mensagem pelo WhatsApp Ele dá boa noite a todos Faz dois meses que o caminhão da reciclagem Não passa de sábado aqui no Parque São Jorge Não passa mais, né? Colocamos a reciclagem e nada do caminhão e o lixeiro Não recolhe Aí ele coloca uma frase aqui que realmente é para a gente pensar Queremos contribuir com o Brasil Mas assim fica difícil Eu concordo, eu concordo Contribuir para o Brasil não sou só eu, não sou só o senhor Só estamos nós São grandes empresários, pequenos empresários, trabalhadores Todos nós devemos prezar pelo Brasil Quando a gente fala de Brasil, parece ser uma coisa longe, né? Aqui onde eu estou é Brasil A minha calçada é Brasil A minha rua é Brasil A minha cidade é Brasil Quando a gente vê um serviço de emergência Um serviço necessário, importantíssimo Ser falho A gente fica triste, né? E a gente abre essa reflexão com o nosso amigo Abril Está difícil deixar o Brasil em ordem? Porque o Brasil também é a nossa casa Pois não, Marcos? Neto, chegou então uma resposta da Prefeitura Que segundo o secretário do Meio Ambiente, José Otávio Mentem A empresa Piracicaba Ambiental está passando por algumas reformulações Mas, infelizmente, isso está causando prejuízos à população Correto Tivemos o compromisso da empresa de que esses passivos serão solucionados em breve Afirmou o secretário Durante essa fase, a empresa teve problemas com a frota E optou por realizar três turnos de coleta provisoriamente Mas, infelizmente, essa alternativa adotada também não solucionou o problema de coleta na cidade Segundo o secretário Mentem, a concessionária garantiu que até esta quinta-feira, dia 28 de novembro Os bairros com maior acúmulo de lixo terão a situação regularizada Em nota, a empresa comunicou que a partir da próxima segunda-feira, dia 2 de dezembro Vai retomar as suas operações de coleta em dois turnos Assim como a programação habitual Dias e horários de recolhimento de lixo no município A Prefeitura regularmente A Prefeitura realiza regularmente o repasse de dinheiro sem atraso A empresa concessionária Cumprindo integralmente as exigências do contrato da PPP Firmado com a empresa Piracicaba Ambiental em 2012 Segundo o Mentem, acreditamos que a PPP trouxe bons resultados Mas, reconhecemos que nos últimos meses tem havido problemas Porém, esperamos que eles sejam passageiros Queremos o melhor serviço prestado a um preço justo Afirmou Ainda, Neto, a nota da Prefeitura diz que a Ares PCJ Nos informou hoje Que com base em reclamações prévias No canal 156 Não resolvidos E em fiscalizações de campo Executadas pela Ares PCJ Constatou a má prestação de serviço De coleta E de resíduos sólidos E também de varreção em Piracicaba Após diversas notificações A empresa Piracicaba Ambiental Detectando a continuidade Da má prestação dos serviços A Ares PCJ Informou que emitiu duas multas No valor de 50 mil reais Contra a empresa Como medidas punitivas Pois é, tá aí Então a Prefeitura tomou providência Assim com a Ares PCJ Já nessa resposta do secretário Menta O secretário do Meio Ambiente Dizendo que foi multado Mais do que a multa Nós Todos nós Que moramos na cidade de Piracicaba Claro que Se cabe A multa Tem que ser aplicada E ponto Mas mais do que a multa O que nós queremos São as calçadas Livre disso É o que a gente espera A gente paga por isso Todos nós Pagamos por isso Nós queremos a calçada limpa A gente não quer o lixo Acumulado E a gente sabe Quando esse tipo de coisa Está comprometida Quando esse tipo de coisa Está comprometida Vários outros setores Estão totalmente comprometidos Isso você pode ter certeza Quinta-feira Eu peço você que está assistindo o programa Piracicaba Agora Se tiver lixo na sua porta Acumulado Que tire uma foto E manda para nós A gente vai ficar aqui Cobrando Até A devida atitude Que se cumpra A devida atitude De tirar esses lixos Das nossas ruas E manda para nós